Se Eu Pudesse Se Eu Pudesse Se For Coisa Do Destino Ninguém Vai Mudar Qualquer Dia Desses Ela Vai Voltar De Braços Abertos Vai Me Perdoar Eu Estarei Aqui Eu E Meu Coração Eu Estarei Aqui Com A Mesma Paixão Eu Estarei Aqui Não Canso De Esperar Eu Estarei Aqui Pronto Pra Te Amar Eu Estarei Aqui Não Canso De Esperar Eu Estarei Aqui Pronto Pra Te Amar Saí Perdida A Rajada Do Aeroporto Na Minha Cabeça Seu Olhar Seu Rosto Eu Queria Tanto Deus Estar Com Ele Se For Coisa Do Destino Ninguém Vai Mudar Qualquer Dia Dessa Qualquer Dia Desses Ela Vai Voltar De Braços Abertos Vai Me Perdoar Eu Estarei Aqui Eu Estarei Aqui Eu Estarei Aqui Pronto Pra Te Amar Eu Estarei Aqui Eu Estarei Aqui Não Canso De Esperar Eu Estarei Aqui Pronto Pra Te Amar Eu Estarei Aqui Eu Estarei Aqui Legenda por Sônia Ruberti